Olá! Se você tem uma maritaca e quer saber se faz mal dar alecrim para maritaca, se pode dar alecrim para maritaca, se maritaca pode comer alecrim, é isso que eu vou falar hoje. Antes de mais nada, se você se preocupa com a alimentação da sua maritaca, não deixe de assinar o canal, porque eu dou dicas valiosíssimas para quem gosta de maritaca. E escreve para mim lá nos comentários, a tua maritaca come alecrim? Tu dá alecrim para ela? Ela gosta? E vamos ao que interessa. Você pode dar alecrim sem nenhum problema para sua maritaca. Não faz mal, certo? Se ela gosta de comer, não tem problema nenhum nisso. Mas existem uma série de coisas que maritaca não pode comer. Tu já assistiu o vídeo que eu dou 10 alimentos proibidos que pode até matar ela? Se não assistiu, não deixa de assistir. Dito tudo isso, não deixe de assinar o canal. Um grande abraço! Até mais!